Olá, bem-vindo ao MinutoAbi. Hoje nós vamos comentar sobre o momento consumativo do delito de furto, previsto lá no artigo 155 do Código Penal. Então, qual é o momento consumativo do delito de furto? O furto resta consumado quando uma coisa subtraída sai da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, ingressando na do agente. Então, nesse sentido, o furto se consuma quando o agente chega para subtrair o bem da vítima e esse bem sai da esfera de disponibilidade e proteção do ofendido da vítima e passa a esfera de proteção e disponibilidade do agente que está praticando o delito. Nesse momento, resta consumado o delito de furto. É imprescindível que o objeto móvel seja tomado do ofendido, mesmo que fique por breve momento na posse tranquila do agente. Nesse sentido, se o objeto não for tomado da vítima, não há o que se falar em consumação dele de furto. Só ocorre quando o objeto é tomado e ele sai da esfera de disponibilidade e proteção da vítima. Se houver perseguição e, em momento algum, conseguir o autor à livre disposição da coisa, trata-se de tentativa. Sobre esse momento consumativo, existem também algumas teorias. A primeira delas diz o seguinte, o furto se consuma com o toque na coisa alheia móvel para se apoderar dela, a teoria do contato. Essa teoria aqui é meio escabrosa e não é aplicada, porque, segundo ela, o furto se consumaria apenas quando o indivíduo toca o bem, sem tomar ele. Então, tocou o bem e já está consumado dele de furto. A segunda teoria é o furto se concretiza no momento da remoção ou mudança de lugar, ou seja, o furto se opera quando o objeto móvel é removido do local onde foi colocado pelo proprietário. Se o proprietário deixou uma bicicleta encostada na árvore e essa bicicleta é retirada dali, naquele momento que ela é retirada do local onde o proprietário ou possuidor deixou, restaria configurado, consumado dele de furto. Essa é a segunda teoria. Já a terceira teoria faz a distinção nessa questão da remoção, em dois pontos, apreensão e traslado de um lugar para outro. E essa teoria aqui, eu vou destacá-la para vocês, porque ela é a teoria aplicada, principalmente nesses dois pontos aqui. Os julgados e teorias sempre se referem a essas duas palavras aqui que definem essa teoria. Então, essa teoria faz a distinção. A apreensão e traslado de um lugar para outro. Nesse sentido, o furto só se configuraria quando a gente faz a apreensão do bem, ou seja, quando ele toma o bem e depois traslada para outro lugar, saindo da esfera de vigilância do dono. Essa é a teoria que é aplicada na prática. Então, quando há a apreensão, quando o indivíduo toma o bem da vítima e depois tira esse bem da esfera de vigilância do dono, aí consuma-se o delito de furto. E uma última teoria, o furto é consumado quando o objeto é transportado até o lugar pretendido pelo agente. Também é uma teoria minoritária, ela existe, mas não é aplicada. Então, qual é a teoria aplicada? Se você se deparar com um caso concreto, de repente você vai justificar que o seu cliente não consumou o delito de furto ou você vai, na sua prova, defender que a teoria com relação à consumação do delito de furto é essa aqui, teoria da... Eu não vou ler aqui porque eu não sei ler essas palavras aqui. Um latim, eu não sou muito bom em latim. Então, teoria da essas teorias aqui. Então, essa é a teoria que se aplica na prática. E essa teoria faz a distinção da remoção em dois pontos. Então, vou destacar aqui para vocês. Apreensão e traslado. Apreensão e traslado. Apreensão, quando o indivíduo faz a apreensão, toma o bem da vítima e ele tira, faz o traslado. Tira, cadê, cadê? E depois o traslado para outro lugar, saindo da esfera de vigilância do dono. Então, o indivíduo, ele vai lá, se apodera com o intuito de pegar para si uma coisa alheia móvel e depois ele tira esse bem da esfera de vigilância do dono. Certo? Então, essa aqui, essa aula foi sobre o momento consumativo do delito de furto. E espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e continuem acompanhando.